Música Vamos lá você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade A Gabriela Moreno está lá na Aleã nesse momento, é isso? Ela está lá na Assembleia Legislativa do Estado que parece que a greve dos professores pode acabar agora de manhã ainda A greve que já dura quase 40 dias Tem algumas cláusulas que estão sendo votadas nesse momento na Assembleia Legislativa A Gabriela Moreno traz para a gente as informações Está aqui na Assembleia Legislativa onde a categoria e os professores estão reunidos A gente vai mostrar um pouquinho aqui no plenário rapidinho Neste momento está tendo a discussão sobre essa greve que já dura aí 39 dias Nesse momento quem está falando ali é a presidente do Cintean Cobrando então os direitos aí, as reivindicações Eles queriam que fosse um reajuste salarial de 15% Mas o que está sendo votado aqui vai ser um reajuste salarial de 4,73% Que foi acordado anteriormente com o governador do Estado E aí além desses 4,73% também estarão aí três emendas que serão votadas E quem vai explicar melhor para a gente é o Jackson Lima, coordenador No comando de greve da zona centro-oeste e oeste Jackson, quais são essas três emendas que também vão ser? As emendas que serão votadas são na verdade a questão do auxílio localidade E tem um aumento, não é o que nós queríamos também, mas o governador Na verdade os deputados fizeram umas emendas prometendo que esse ano mesmo Eles vão pensar nos aumentos para que seja progressivo Porque 30 reais com a sua localidade era uma vergonha para o integrador Vamos lá, daqui a pouco a gente volta com a Gabriela Moreno A gente acompanha agora a votação lá da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas Onde segundo as primeiras informações que a Gabriela traz para a gente Existe realmente o consenso da categoria em aceitar o acordo do governo do Estado De 3,90%, 3,87%, foi mais ou menos isso que ficou Voltamos com a Gabriela Moreno? Vamos tentar voltar com a Gabriela Moreno que fala com a gente nesse momento da Assembleia Legislativa A gente já vê alguns professores comemorando ali, batendo palmas E parece que Gabriela Moreno traz as informações para a gente, vamos voltar ao vivo com ela Pois é, Márcia, retornando aí as informações A gente vai conversar novamente aqui com o Jackson Que vai explicar para a gente as emendas então Que vão ser votadas juntamente com esse reajuste salarial de 4,75% Pois é, o auxílio de localidade, o plano de saúde para o interior e para os aposentados Também uma coisa que é muito importante que vai entrar na pauta é a questão da progressão horizontal A progressão horizontal era de 4 anos, nessa nova emenda cai para 3 e aumenta de 2 para 5% Então, de 3 em 3 anos, o professor da SEDUC vai ganhar 5% de aumento que vai ser parte da progressão horizontal Agora, possivelmente, o que tudo sinaliza é que seja aprovada a votação de hoje Mas a greve, como é que vai ficar? Ela vai continuar? Ela vai terminar hoje? Se for aprovada? O que é importante que toda a população saiba é que a greve é um instrumento legal, federal Então, a greve começa em assembleia e termina em assembleia Tudo que vai ser votado aqui vai ser posto em assembleia E quem decide tudo é a categoria Os professores vão decidir se a greve acaba ou não acaba Agora, vocês queriam anteriormente um reajuste salarial de 15% O que não chegou à expectativa de vocês? A gente pediu 15% de perdas salariais, além da data base Na verdade, o vice-governador pediu para que a gente provasse E isso, vamos deixar bem claro É o papel do governo do estado, provar as perdas ou não Então, nós provamos, ele disse que ia dar aumento Infelizmente, o que tudo sinaliza é que ele não vai dar esse aumento Mas a luta vai continuar Mesmo que a gente volte para essa aula de aula E a gente vai estar esse ano todo em luta Para que esse aumento possa ser justo para toda a categoria Muito obrigada pelas suas informações Pois é, Márcia, a gente continua vendo aqui Uma grande manifestação desses professores Eles querem, eles reivindicam Então, se reajuste que é de direito deles E a gente fica aguardando aqui Para que essa votação seja aprovada Precisa de pelo menos aí 12 votos Mais um Então, a gente fica aguardando aqui Mais detalhes A gente volta aí durante a nossa programação Volto com você ao estúdio Obrigada, Gabriela Moreno Que deve trazer outros detalhes às 6h15 da noite No Jornal em Tempo É importante destacar Que essa luta não começou nesse governo É uma luta que já precede outros governos Não é de hoje Então, por mais que a categoria faça essas palavras de ordem Grite essas palavras de ordem Governador, a luta vai continuar Vai continuar nesse governo E nos próximos que virão A categoria de professores É uma categoria injustiçada E não é de agora Não começou nesse governo Que começou agora em janeiro de 2019, não É de outros governos É de sempre Vem desde a legislação federal Vem desde o governo federal Então, não é... Obviamente que os professores têm o direito Precisam sim ter os seus reajustes Seus benefícios todos concedidos Dentro do que determina a lei de responsabilidade fiscal Dentro do que determina a lei orçamentária anual E é justo sim que eles recebam esses direitos Mas isso não é um encargo que tem que cair Sobre os ombros do atual governador E do atual governo do estado É um encargo que tem que ser discutido E tem que ser escalonado Como já foi antecipado aí Que vai ser discutido e debatido Com a Assembleia Legislativa do estado do Amazonas Olha só essa informação que eu vou trazer Para você Você lembra do derramamento de óleo Que aconteceu no ano passado E trouxe o maior prejuízo Ali no porto da Seasa? Pois é O Ministério Público Federal Entrou com uma ação civil pública Contra o porto Chibatão Por crime ambiental Por causa desse derramamento de óleo diesel Que aconteceu em agosto do ano passado O MPF quer um ressarcimento Na ordem de 3,5 milhões de reais Quem conta os detalhes É a Meixa Piama O Ministério Público ajuizou a ação Contra a empresa Porto Chibatão Em razão do derramamento de diesel Que atingiu o Rio Negro em agosto do ano passado Atingindo 10 quilômetros de extensão Na ação O MPF pede a condenação do porto E o ressarcimento de 2,5 milhões de reais Por crime ambiental E 1 milhão por danos morais O órgão ressalta ainda Que das 5 comunidades Que compõem a região do bairro Mauazinho 3 foram afetadas pelo óleo diesel da embarcação O valor pago como indenização Deve ser revertido a programas Que visem a melhoria socioambiental do local Eu volto com você aí no estúdio Obrigada Meixa Piama É óbvio que todo esse valor Que é cobrado pelo Ministério Público Federal Vai ser revertido No próprio benefício da natureza Da recuperação desse crime ambiental Que foi cometido pelo Porto Chibatão Me dá o horário aqui na tela São 11 horas e 10 minutinhos Você que está ligado aqui com o programa da comunidade Continua ligado comigo Porque quem vem agora na tela é o Emerson Santos No Minuto Oferta Senhoras e senhores Vamos falar de sonhos E também de realizações Eu estou aqui no Grupo Automix Nessa loja Olha eu estou completamente apaixonado É um carro mais lindo do que o outro E também carro é necessidade Sabe aquele carrão para você passar o final de semana Para você trabalhar Para você trabalhar Para você ganhar dinheiro Para você sair com toda a sua família Aqui nós temos Willy Que maravilha Que showroom é esse? É isso mesmo O único showroom em Manaus Que tem todas as linhas Picape Sedan Sov só aqui no Grupo Automix Aqui na Automix Automix Motors No Planalto No Planalto Do Avenida Desembargador João Machado Número 3 Venha para cá Isso mesmo Agora vamos mostrar aqui Esse showroom Aqui esses carros Um carro mais lindo do que o outro Para você se apaixonar Trazer toda a sua família Tomar aquela água Aquele soco Aquele cafezinho Conhecer os carros As marcas também E é claro Tem facilidade no pagamento Sim, sim, sim A entrada parcelada Vem até 12 vezes no cartão Só aqui na Automix Sem dúvida nenhuma Você pode vir aqui Nossa loja Temos 3 lojas Estamos aqui agora Na Automix Motors Toda a linha de picape SUV Sedan De luxo Importado Nacional Toda a linha Comprando seu carro Ainda nesse mês de maio Promoção Promoção Olha a promoção Isso mesmo Ganha 40 litros de combustível E você que não compra Mas indica Seu amigo Também ganha 40 litros de combustível Aqui da Automix Então pronto Você que já tem o seu carro Você que compra Já comprou aqui No Grupo Automix Aí você vai indicar um amigo Porque você sabe Procedência Qualidade Respeito É claro Você encontra tudo isso Aqui no Grupo Automix É por isso que está há muitos anos No mercado Isso Estamos 13 anos no mercado Você pode vir aqui na Automix Conhecer nosso chão rum de carro Vem aqui no nosso bar café Tomar um capuchinho Uma água Uma água de coco Você que bebe Tem o nosso uísque Vem aqui na Automix É um convite pra você aí de casa Hoje É claro Quinta-feira Amanhã Sexta-feira Sabadão também abre O sabadão é aquele sabadão da família Sim, sim De 8 da manhã às 15 horas Você está convidado De vir aqui na Automix Tomar o açaí De sábado com a gente Eu vou vir Pode vir Você está convidado Você de casa também pode vir Pronto Esse é o convite especial pra você Márcia Olha esse aqui Olha essa BMW aqui A cara da Márcia Viu? E esse jipe também A minha cara é esse jipe Eu gosto de jipe Seguinte Márcia Daqui a pouquinho Eu volto Viu? Pra falar de mais facilidade E desse showroom maravilhoso É claro No grupo Automix Márcia Contigo Emerson Santos Muito obrigada Gente A gente recebe Cada coisa Pelo nosso WhatsApp Muito obrigada É pela audiência É pelo nosso WhatsApp Tá bom? 11 horas e 13 minutos Você que está ligado aqui Com o nosso programa da comunidade Vamos pro interior? Vamos lá pra Itacoatiara Itacoatiara é diretora? A gente vai pra uma inauguração De uma UBS Que nunca aconteceu Deixa eu terminar A inauguração da UBS Que nunca aconteceu A UBS é a Unidade Básica de Saúde E atende aqueles pacientes Que tem doenças de menor complexidade Que são de responsabilidade do município E os moradores lá de Itacoatiara Estão pedindo a inauguração de uma UBS Porque eles estão sem atendimento De baixa complexidade Vamos acompanhar na reportagem Neste local era para estar funcionando A UBS São Cristóvão Aqui no município de Itacoatiara E deveria atender os moradores Dos bairros São Cristóvão Conjunto Cidadão E Eduardo Braga A obra está totalmente parada Essa UBS já era para estar pronta E o que está acontecendo É essa paralisação Estão realmente Os vândalos estão acabando aqui E esse muro está empatando aqui Sufocando esse lado